Candidato, e essa participação do Bolsonaro, depois do Data Folha, que ele entrou em uma videochamada, como é que o senhor interpreta isso? Era um movimento meio forçado da parte do Bolsonaro, pelo menos algumas pessoas interpretaram dessa maneira. Olha, a minha leitura é de que naquele evento, como havia mais de mil empresários, tinha a presença de alguns jornalistas, deu uma repercussão maior. Mas o presidente Bolsonaro já havia participado com chamada de telefone, por exemplo, na caminhada que eu fiz em Guaianava. Na caminhada que o coronel Melo Araújo, que eu me disse, fez na Santa Efigênia. Então, é uma forma de ele poder participar do processo eleitoral, uma vez que ele não consegue estar constantemente aqui. Ele está viajando o Brasil inteiro, a gente tem acompanhado na rede social dele, ele não está parado. Alguns dias ele está em uma cidade diferente, diferente, por exemplo, do Tarcísio. Ele está constantemente aqui, ele tem aparecido de forma mais ativa no dia a dia, tanto dos trabalhos da Prefeitura e do Estado, como também das atividades de campanha eleitoral. Ok, pessoal? Obrigado. Obrigado, candidato. Bom trabalho.